VOLTEMOS! Se a gente começar a gravar, você sabe que a gente tem que ver as pessoas... Ai, você tá pisando no pé! Você tem que contar pra sua mãe sobre as pessoas que você é de menino e não de menino. É verdade. Ah, a gente tá gravando? Opa! Opa, a gente tá gravando aqui. Foi mal dele. Não. Você contou minhas segredas pra todo mundo. No último episódio a gente liberou o apocalipse. Relaxa, o Doug vai se destruir essa parte. A gente liberou a porta do inferno. Nesse episódio, vamos capturar o demônio. Será que a gente vai capturar o demônio nesse episódio? Não sei, né? Eita! Ai meu Deus! Eita! Ai meu Deus! Eita! Eu sempre achei engraçado isso. Isso que é cena de qualidade! Ó, ó! Isso que é cena de qualidade! Tá atirando, né? Tá atirando essa balanha inútil! Tá atirando, né? Ó, tá atirando aí, ô dinossauro! Atreta, atreta! Baixa, baixa! Porra... Porrada! O engraçado é que eles estão lutando no oceano. Porra... Porrada! O cemão tá cercado de água. É então... Porrada! Mas... Eles estão batendo no ar hein! É que nos animes e tal, dá pra ver que quando ele anda, ele só vê a terra. Porra... Mas mesmo assim, ele tá cercando de você. O tempo estava claro às da manhã, mas de repente em nuvens as cores surgiram e a chuva começou a cair bastante. E a trovões ralou pra gostar bem. Nossa, o tempo ficou completamente selvagem e louco. E tudo isso é por causa dos pokémons. Esse gigante pokémon de repente apareceu no meio da cidade. E eu nunca vi isso antes. Por que eles estão lutando com tanta fúria assim? Por que não podem ser amigos como os demais pokémons? É verdade, né, meu? Por que não ser amigo? Fala aí, ô criança. Uau, isso é ruim. Quatro, dois pokémons gigantescos estão lutando felizmente. Não, 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 que podemos fazer. Tá bom. Você pode, é, captura eles, isso sim. Juan Manuel, vai. Juan Manuel? Fala aí, ô. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Pai de brigar aí, ô, oi. Deixa eu falar com os dois vadios. Cai alguém. O que há de errado? Olha aqui a esfera vermelha. Agora não tem desculpa. Não tem desculpa agora. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Acalme-se, cai alguém. Ah, não pode ser. Isso não funciona. Não responde a ninguém. Eu te peço, por favor, pai. Agora sim, a extensão do seu enorme poder. Se não parar, não só acabará com o Sotápolis e com toda a Hoin. Acabará com o Canto, graças a Deus. Tchau. Olha o Stevenson ali. Steven Universe. Deixa eu falar com os negros. Steven Universe. Vamos lá, Pokémon Vermelho. Não, Roku, Pokémon Azul. Ele tá torcendo para os Pokémon. Olá, você sabe as novas dos Pokémon que estão lutando ali? Sim, é Ricardo Clayton e Creuzon. Gente, tá tudo sendo desculpa. É uma antiga linda que diz. A Terra e o Mar foram multadas por uma batalha com o Ixar. Bem-vindo a só. Só vendo isso com meus próprios olhos. Uau, nunca experimentei ter a tamanha de um evento histórico. Você sim. O cara tá feliz que tá acontecendo as coisas. Ah, não. Você tá procurando a destruída. Tem uma pessoa escondida aqui. É, inteligente, né? A única inteligente. O Pokémon enorme está lutando contra o Pokémon enorme. Alguém, Alguém Spare. Tá bom. A única inteligente aí. Precisa ficar lá olhando. Eu acho que esses dois Pokémons, na realidade, não estão furiosos. Será? Eu acho que não podem encontrar essa parte pra poder. Ah, esse é o cara mais inteligente que a gente encontrou até agora, hein? Fala aí, Ovadinho. Esses dois Pokémons, Godoy e Kyogre, os dois Pokémons ancestrais que despertaram de um longo sono e agora se enfrentam um contra o outro com uma energia incontrolável. Bicha, como você está aqui, suponho que então decidiu tomar porte na solução desta enorme crise da cantareira. Agora está acabando a crise. Bem, nesse caso, eu gostaria que você conhecesse alguém importante. Venha comigo, por favor. Eu sou uma criancinha de tosiana, sabia? E assim perdemos a virgindade. Lá vamos nós. Escute, bicha. Não conte pra ninguém. Alvergordo e Kyogre, pensa que não pode confiar nos Pokémon. Mas na verdade... Mas não é verdade. Os Pokémons são muito especiais. Por que perguntei isso? Na realidade, já sabe. Ah, não. Eu quero que você me conte. Ah, que visão linda essa cidade. Coisa bonita. Mas é uma cidade... É, na Grécia. Ah, não, velho! Bem, chegamos. Dentro encontrarás alguém por nome Wallace. Oh, beleza. Wallace. Você tem as qualidades necessárias para ajudá-lo. Poxa, nem tive a opção de mexer. Gruta Ancestral. Gruta Ancestral. Shhh. 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 Tum. 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 Aeee. Pokémon mais raro do mundo. Tum. 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 Vou pegar. Fibers assim. Shhh. Na terra sim. Eu vivo aqui. Eu moro aqui. Ai, tá me espancando. Não, me espanca não. Tum. O Jogin. 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 É expirar. Ah, não. Captura ele não. E daí? Qual é o seu problema? O cara é muito ótimo. Você não gosta das drag queens, não? Não. Eu vou pegar. Porque é muito raro esse Pokémon. Já tem... É... Diferença. Não macho com a feira. Esse Pokémon é muito raro, meu. Como pode, meu? É uma lenda viva esse Pokémon. Ai, eu esqueci de ler as coisas. É uma lenda... É uma lenda viva esse Pokémon. Leeeeeeenndaaaaaaaaa. Vai passar cinco passos aí e você vai achar outro. Cala a boca. Você dá espaço. Cala a boca. Se eu achar outro, eu sou muito sortudo. Isso sim, meu. Eu acho assim. Você não sabe que esse Pokémon é o Pokémon mais raro do mundo. Lenda viva. Pronto. Vai lá, vai embora. Vou até contar. Sim. Iiiiiiiiish. Ah, não. Ah, eles diminuíram essa caverna. Ah, meu Deus. Eu acho que eu vou salvar. Nossa. Não. Me deixa salvar? Não posso salvar? Não. Não posso salvar, não? Eu capturei um Pokémon raro. Você não vai me deixar salvar, não? Valeu, Vadiu. Ah, então você é bicha. Ai, meu Deus. Eu ainda fiz com essa voz. Eu já ouvi falar de suas façanhas dentro da sua calça. Mas na minha avó olha assim. Me falaram que é 30 centímetros. 30 centímetros. O Dioguinho até engasgou ali. Isso aí é um animal. Essas coisas engasgam. Essas coisas engasgam o Dioguinho. Isso aí é um cavalo. Cuidado, Dioguinho. Se engasgam. Isso aí nem de ser humana de cavalo. Eu era o líder do ginásio de Santopolis, mas algo aconteceu. Por que você acha que o bicho é tão famoso, Dioguinho? Todo mundo quer ser amigo do bicho. Por quê? Por que você acha que todo mundo quer ser meu amigo? Então confiei ao meu mentor, Juan... Juan Manuel? Juan Manuel era você? Eu não lembrava que o nome era Juan do cara. É, porque ele é o Dom Juan. Foi sem querer, na verdade. Todo o funcionamento é do ginásio. Veja, resulta que... Gralda e Kyogre, os dois pokémons que estão fazendo estragos aqui. Só que os dois pokémons ancestrais. Mas... Não são os únicos. Há mais um pokémon em algum lugar. Tan tan tan... É o Mewtwo! Em algum lugar existe um terceiro pokémon ancestral chamado Raikwaza. Lendas dizem que foi Raikwaza que acabou os dois combatentes no passado há muito tempo. Mas até eu não tenho ideia de onde podemos encontrar a Raikwaza. Eu sei! Eu também sei! Bicha! Você também sabe onde encontrar a Raikwaza. Você sabe? Por favor, me diga. Não me lembro. Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Onde? Onde? Qual que eu não lembro? Será que é na Gruta Ancestral? Será que é no Monte Pira? Qual que eu não lembro? Porque ele vai te dar resposta. Que? Você não lembra? Tá bom que é um lugar que a gente nunca foi antes, né? Então não tem como a gente saber mesmo. Hum... Isso é um problema. Não lembro de alguma forma. De forma alguma. No Monte Pira. No Monte Pira? Mas quando encontrei com a Velha Senhora ela não fez menção a isso. Você nem sabe o que é Pilar Ancestral. Então... Como eu não sabe o nome desse lugar? Só no que eu visitei. Eu tô ouvindo muito que a Velha Senhora... Velha Senhora é meio redundante, tá? Muito bem. Tentaria esconder algo assim. Bicha, você pode pensar nisso com mais... Ah! Vou responder logo. No Pilar Celeste? Nem o cara sabe, pô! Caramba! Hum... Sim, é isso. Tem que estar ali. Bicha, não é o momento a perder. Vamos ao Pilar Celeste imediatamente! Ah, pensei que ia lutar com o bicha. Hum... Eu não vou lutar com ele tão cedo. Pô, meu. Assim não dá, meu. Assim não dá, meu. Ai, ai, ai. Feebas! Ó, não encontrei, viu? É tão... É muito raro esse Pokémon. É muito raro esse Pokémon. Não é possível. Eu tinha muita sorte. Eu acharia engraçado se realmente o Feebas fosse o Pokémon de 5% dessa caverna. Se realmente foi um Pokémon raro que eu achei. Como assim? Porque sempre tem aqueles Pokémon que são de 5% e de 1%. Não. Não. Deixa eu ver o que os dois falam. NIAW! NIAW! KIAW! 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 Ah, eu falava uma coisa. Então tchau! Tchau, tchau! Se você fosse um animal. Que animal seria ser humano? Seria um ser humano. Outro animal. Outro animal. Outro animal. Ou seria o Dioguinho? Que outro animal seria ser humano? Eu seria o Dioguinho. Eu gosto de ele ir para a mão. Chega. Vamos continuar aqui. Nossa aventura, né meu? Eu vou usar... O que que tem o Whisbur? Aqui. Ao invés de uma cena real. Eu sempre achei. Mano, eu olhava essa sprite quando eu era criança e ficava tipo... Mano, o que que é o olho dele exatamente? E aí você vai ver. Ele é um Xzinho o olho dele. Não sei porque que o olho dele é um X. É uma cruz. Eu não sei porque que ele é um... Ele é um Pokémon morto. Zumbi. Morreu. E eu não lutei com esses treinadores. Morreu. Tá bom que esse lugar a gente tipo não explorou nem um pouquinho o oceano. O oceano é muito grande. Então tem muitos treinadores que a gente não lutou até agora. Mas por enquanto o mais importante é salvar o universo. Vamos lá. Muita água. Muita água. 7 pontos. Crodonte Nidoqueen. Filho, esse bicho tá forte. Tá bem pesado aí. Tudo bem, eu tenho o Juan Manuel. Ele é o mestre do Wallace ali, ó. Ué! 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 Oh, droga. Vai ficar usando três vezes seguidas. Fica vendo esse jogo desgraçado aí. Vou quebrar esse computador. Tá certo, tá certo, ué. Matar esse computador e enchargar pela janela. Esse jogo faz. Vai fazer vários buracos com o meu org. Nesse computador aí, meu. Quem é o dono desse computador tem que apanhar. Levar as coisinhas junto. Levar os buracos. Pessoal, não se esqueçam. De se inscrever no canal. De compartilhar. Não se esqueçam lá no vídeo de JaviLimp. Chegar 50 vocês vão ganhar o jogo. Não se esquece. Vem aí o seu episódio de JaviLimp. Põe. Você vai ganhar o jogo mesmo. Você vai ganhar. Você vai escolher o jogo. E você acha que nesse você não tem nada? Não. Não toca. Nesse aqui, ó. Você ganha. Você ganha. O controle do ventilador. Junto do despertador. Promoção Polishop, hein. Promoção Polishop. Nesse aqui. Comprou um leva dois. Né. Não é um jogo e tal. Não vamos pedir muito não. 25 curtidas. Se tiver esse vídeo. Olha o que você leva pra casa. Tirar a sorteia pra vocês. Porque o aniversário é meu. Mas quem ganha um presente é vocês. Opa. Se tiver 100 curtidas você ganha um celular. Ah. Esse é o melhor canal que eu vi já. Vem com uma capinha da água. É maravilha. Não. Pra esse vídeo é isso aí. Ah. Esse vídeo é um trânsito por vídeo. Sem likes. E no próximo vídeo iremos sortear a chave da casa. Junto com o endereço. Só. Assim que é bom. Assim que eu gosto. Mas nesse vai ser umas 100 curtidas. Isso aí vai ser umas 1 milhão de curtidas aí. Não. É que no próximo vídeo assim. A chave é o prêmio final. Mas no próximo vídeo a gente vai começar a falar. O nome por nome. E localização. Da onde o Daniel mora. Já mandar o endereço. No final vocês vão juntar. E vocês vão entender qual é a localização dele. Já mandar o endereço. E o primeiro que chegar aqui. O número do cartão. Batendo na porta. Ganha a chave. E o número do cartão. Entra quando quer. E a senha do cartão dele. Tá. Tá. Já. Prometemos agora já. Prometeu tem que cumprir. Tá. Tá ficando divertido. Cabum. E. Na próxima semana vai sair um vídeo fresquinho que é. Eu contei com a mamãe. Que eu gosto de menino. A mamãe. Daniel finalmente vai. Contar pra ela. A gente vai gravar. Ela não vai ter sabendo evidentemente. Vai fazer um vídeo chamado. Eu saio do armário. Certeza vai ter milhões de visualizações. A gente vai gravar. Nos caras. Nos caras tá indo. Tá indo. Agora cresce. Agora cresce. Quebra tudo aí. Olha o negócio que tá indo aqui. Tá indo legal. Tá indo bonito. Ó. Tamo em Sutópolis. Vamos pra baixo. Pra baixo. Mais pra baixo. Perto de onde tá o pênis ali. Mais pra baixo. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Infelizinho. Eu já tinha visto comentáriozinho. De um carinha lá. Falar. Não desanima não. Que essas vídeos são legais. Que não tem muito vídeo. Você viu? Não. O que quer dizer? Acho que eu vi. Mas não lembro. Eu não sei onde eu tô. Vamos ver aqui. Eu não lembro onde eu tô. Você tá em Sutópolis. Sai de Sutópolis. Toma. Nossa. Tô longe. Tem que sair desses. Eu tenho que sair. Segue essas pedras aí. Essas pedras do lado esquerdo. Deixa eu seguir Sutópolis aqui. Não. Não. Sei lá. O outro lado. Vai ter uma saidinha. Vai seguir. Vai seguir. Vai seguir. Vai seguir. 교ingos. Vai subir. Tá segurandoéré do temporal. Vai sair da por direita. E aí fica tocando essa musiquinha. De desespero aqui. É essa aí. Aí cê vai pra baixo. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Eu tô. Sensade a falta de necessidade, de tempo aí. Tempo! Tempo! Um. Uba. 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 Êê. Só muda a época do Banheiro do Gugu em meu Uba. 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 Ê. Uba. Uba. Ê. Uba. E aqui mudou de música de repente. pra música normal de surf ai caramba sim banheiro do google era um negócio que passava domingo a tarde pra todo mundo assistir e as pessoas ficavam tipo ah 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 lutando assim e tipo era direto que saia o biquírio e apareceu o peito das mulheres e era uma coisa pra todo mundo assistir de casa nem família assim o peito dela saiu olha lá mamãe era assim nos anos 90 tá gente não era todo esse mimimi de hoje em dia não anos 90 era assim mesmo que tipo ah 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 que otário o peito dela saiu ah 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 a bolachinha dela era assim tá gente anos 90 na te dança da boquinha da garrafa é meu é meu e as crianças ficavam dançando ainda por cima hein no colégio essas dancinhas boa eu não ganhei hein porque as crianças eu não entendiam a conotação eu lembro que eu tinha um poodle quando eu era criança que ele ficava fazendo aquelas coisas de acasalamento nas almofadas sabe ai eu e minha irmã a gente ficava falando ah olha só ele ta dançando ele ta dançando a gente até chamava de é que o nome dele era punguinho ai a gente chamava de dança do punguinho ai a gente ficava dançando também eu lembro disso Sarrada Sarrada no ar Você acha que foi a molecadeira que inventa a sarrada? Foi o meu cachorro que inventou Um dogzinho aqui Nas almofadas também Mas é um saco Eu odeio quando os cachorros ficam fazendo isso O meu cachorro não faz isso Ele fazia quando eu era criança Eu dava uns tapas nele e falava Para de fazer isso Essa safadeza aqui na minha casa não Já basta quando eu era criança Mas eu fico pensando Ele e as irmãs dele lá assim E aí eu fico pensando Vai com isso Vai com isso Vai com isso Vai com isso A gente era criança Que é o que Eu fico pensando Se tivesse visita A gente era bem do tipo Que fazia com as visitas mesmo A gente era umas crianças meio Me conhece né Jogi Me conhece Você me conhece desde quando a gente era do colégio Então a gente era umas crianças meio Capeta assim As minhas irmãs me maquiavam Que eu já contei isso aqui Eu sou o mais novo né Fazer o que Eu era a cobaia delas Eu não sei Caralho Eu quero pele e pão Pele e pão vai contra o Blizz Cachuzão E aí Vocês lembram de alguma história Super vergonhante de vocês De quando era a infância De vocês É, desde hoje Até hoje eu pago o mico Para de usar a Protect duas vezes seguidas Eu nunca entendi o que é o olho do Pelipper Por que ele é cortado no meio Cortador Daniel Tudo bem, tudo bem Ai se eu funcionasse Quarta vez seguida Mas ele não ganha nada Ele ganha a minha paciência Isso sim, eu perco a paciência e ele ganha Tudo serviu para isso Valeu a pena Valeu a pena Sou caçador de Não lembro o que De emoções No próximo episódio Vamos ver o que tem Para o Pilar Celeste E eu vou desligar esse telefone Que está ligando agora Tá bom, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri